Quando eu falo que eu escuto essa música todos os dias, é porque são todos os dias. Bom dia! Eu decidi que eu quero cortar minha frente. Vim pegar um suco de talo de salsão, que a gente já faça em casa, tá? Quando eu tô com o meu juicer. Eu até mostrei em outro vídeo, mas como eu tô me mudando, tô empacotando as coisas, é mais fácil e rápido pra mim. Vira aqui. Vim comer. Tô com preguiça de fazer tudo. E vocês? Chegou minha comida. É ovo baked, empapado, café. Cheguei no Meryl's Trading Post. Por algum motivo tá uma fila do cacete. Tô na fila pra tirar dinheiro pra conseguir entrar. Esqueci de mostrar que eu tô aqui porque eu tô focada. Eu comprei agora esse cinzeiro antigo do Hilton. Eu achei bem bonito. Foi cincão. Eu vou... Vou... Seguir aqui. São duas da tarde. Saco! Tô comprando esse casaco que não era pra eu comprar. Influenciou. Isso, é vídeo? Uhum. Saco! Adorei, mas você vai usar muito. É. Eu já imagino aqui, ó, no Instagram. Eu preciso ir em alguns lugares, tipo, se viesse, assistir o Porto do Sol. Ai, meu Deus. Perfeito. Deus, você é perfeito. Cheguei em Malibu. Eu tô em Malibu já tem um tempo. Eu tô em Point Dume. Aqui, ó, no Mapitia. Point Dume, o meu sol tá se pondo. Depois de horas, são sete da noite agora. Olha o que eu alcanço. Peguei na Target, que eu preciso comprar umas coisas antes de ir embora. Um dos motivos no qual eu vim aqui. Foi pra pegar um corretivo. Esse é o meu favorito. Custa... Não sei se é 5,49 ou 6,39, mas esse aqui. Fit me. E o meu esmalte vermelho favorito, que é o Can't Beat Royalty. E eu preciso de uma... Cadê o que eu gosto? Ah, não é essa. Não tem a top coat que eu gosto. Eu tenho alergia a esmalte, pra quem não sabe. E a única que eu consigo usar é... Essa daqui. Outra coisa que eu amo e eu tô sem, da Soap & Glory. Que tá pra acabar, mas eu quero levar um pro Brasil, se tiver, né? Merda, não tem também. Não é esse. Shoot. Não tem também. Tudo bem, vai ficar pra outro dia. Isso é um body spray. Que eu não lembro o nome também. Meio focada, meio quatro queijos, né? Peguei uma base também, da Maybelline, que... Seis dólares. E... Um esmalte preto. Eu tô de bota de cowboy, porque minhas roupas tão quase todas empacotadas e eu não tenho roupa. Eu podia levar isso, hein? Sete e vinte e dois. E eu quero fazer duas coisas. Quero fazer duas coisas. Eu quero testar essa base que eu acabei de comprar. E... Quero cortar meu cabelo, que tá me incomodando essa parte, tá muito bomba. E assim que o manjo menino funciona. Segunda coisa que eu queria fazer é... Do it smooth. Da Maybelline. Primeiras impressões. Fudeu, eu amei. Olha esse cabelo bem melhor. E é isso. Sete e meia. Vou... Começar a editar esse vlog. E... Fazer uma aula e sair, porque eu sofri de Deus. É...